Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, fez um calor desgraçado. E no entanto, apesar de ter feito um calor desgraçado, hoje, agora tá ventando e tá ameaçando chover, olha só. Tô gravando do dia 8 pro dia 9 de janeiro de 2019. E vamos gravar aqui o vídeo, então. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho mais curto. Eu quero, eu desejo gravar vídeos sobre alguns outros temas. No entanto, hoje eu vou gravar esse vídeo aqui pra vocês. Quem conhece o canal, quem acompanha o canal desde o começo, sabe que eu nunca gostei de pedir dinheiro, que eu nunca quis monetizar, que eu não tenho Google AdSense. Justamente, porque, gente, o que acontece aqui? Porque eu preciso, eu gostaria, aliás, né, de transformar isso aqui numa troca de conhecimentos. Eu não sou terapeuta, eu não sou psicoterapeuta, a minha formação é outra. Eu tenho formação em, eu sou formada em letras e tenho especialização em psicopedagogia. Fui professora de idiomas por muitos anos. No entanto, a minha área não é exatamente essa aí de saúde mental, enfim. Porém, eu venho aqui falar da minha experiência. E eu sou mais uma, sou mais uma no meio de vários. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não chego aqui, oh, porque eu sou... Não, eu não sou, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não sou nada disso. Eu sou só uma pessoa que tá aqui tentando compartilhar ideias com vocês. Então, eu pensei, poxa, já que eu não sou profissional, eu não devo cobrar, né? Quem cobra é profissional. Mas, detalhe é o seguinte, em primeiro lugar, tá, gente? Apesar de eu não ser profissional, muita gente... É... Disse que tomou rumos diferentes na vida após acompanhar o canal. Por exemplo, teve gente que iniciou a faculdade nova. Teve gente que separou de relações as quais estavam levando a pessoa até quase o suicídio. Teve gente que, enfim... Começou alguma coisa nova. Conseguiu forças pra separar. Identificou alguns padrões dentro da sua própria relação. Né? E o que que acontece? De certa forma... De certa forma, esse canal tem atingido um número de pessoas... Não é tão grande. Não é aqueles canais com 100 mil, 200 mil inscritos. Porém... Para um canal que trata do tema, para um canal que tem... Os vídeos tem bastante duração, tem tido uma repercussão razoável. Né? Eu conheço canais que tem 14, 15 mil, 20 mil inscritos. Que, às vezes, nos comentários não tem tanto comentário. O que eu tenho me surpreendido nos últimos meses é que eu tenho recebido muito comentário. E as pessoas são assíduas. E as pessoas são assíduas. Quem vê um vídeo, às vezes, vê todos. Enfim, o pessoal... Ninguém tá aqui forçado. Eu nunca gostei de forçar ninguém. Eu mal divulgo o canal. Houve um tempo que eu divulguei bem mais. Foi mais ou menos ali quando eu tava ainda com 100, 100 e poucos inscritos. Eu divulguei até chegar nos 400. Depois dos 400 eu parei de divulgar. E o que chegou foi porque quis. Foi na internet. Chegou porque quis. Em alguns grupos eu cheguei a divulgar um pouquinho mais. No entanto, não foi com aquela... Aquela avidez, com aquele afinco de... Olha, eu quero fazer com que meu canal chegue a X inscritos. E não. Não foi meu desejo. Não é até hoje meu desejo. O canal já tá chegando aí nos 1.900 inscritos. Nesse momento que eu tô gravando aqui. Ele tá com cerca de 1.895 inscritos. E o bom é que as pessoas que estão aqui, elas assistem. Elas veem. Elas estão afim de ver. Ninguém tá aqui forçado. Eu não forço ninguém. Então, pela primeira vez nesses três anos. E quase três meses, né? Três anos e três meses de canal. Que eu tenho canal desde outubro de 2015, né? Nesses quase três anos e três meses de canal. É a primeira vez que eu vou, entre aspas, passar o pires. Como dizem, né? Como assim passar o pires? Olha só, gente. Eu vejo muitos canais, além de ter as visualizações do YouTube com o Google AdSense. Tem gente que coloca link do Patreon. Tem gente que coloca vaquinha. Tem gente que coloca conta bancária. Tem gente pra as pessoas fazerem doações e tal. Tem muita gente que, hoje em dia, só vive de YouTube. Nunca foi a minha pretensão. Até porque, como eu falei aqui, é amador. É canal amador. Eu não tenho câmera profissional. Eu não ponho efeitos. Eu não ponho luzinhas. Eu não ponho fotinhas. Eu não ponho figurinhas. Eu não edito colocando palavrinhas. Letrinhas. Muita gente põe efeito. Muita gente coloca... Pra ser profissional, tem que ser isso mesmo. Né? Pra ser profissional, você tem que ter uma qualidade um pouquinho superior. Até de imagem e tudo. Mas, gente, o que eu gostaria de falar aqui pra vocês é o seguinte, gente. O que eu gostaria de falar aqui pra vocês é o seguinte. O que eu gostaria de falar aqui pra vocês é o seguinte. Apesar de eu não ser profissional. Apesar de eu manter o cunho amador do canal. Eu não quero viver de YouTube. Eu não quero viver de YouTube. Mas, é... Assim, eu tô num momento delicado da minha vida. Eu vou falar em linhas gerais, bem por cima. Primeiro que eu quero que esse vídeo não fique tão longo. E segundo que tem certas coisas que eu ainda não posso falar. Porque tem certas pessoas envolvidas que eu não posso expor. Primeiro lugar. De algumas pessoas... Não é namorado, não é ficante. Não é nada disso. São pessoas de convívio, de família. Eu não vou dizer quem. Com quem eu ainda não rompi relações. Por muito tempo eu posterguei romper. Porque sabe como é que é essa cidade, né? Ai, não pode. Ai, isso. Ai, aquilo. Ai, aquilo outro. E nananã. E tem o hovering. E tem o hovering. E tem... Enfim, tem várias situações ali que nos prendem. Aquilo ali. E tal. Quem não rompeu ainda os seus vínculos. Sabe o quão difícil é romper. Ainda mais com família. Né, gente? Segundo lugar. É... Eu vou falar bem por cima. Mas... Por que que eu considero o comportamento narcísico como um câncer? E aqui eu tô falando do comportamento e não das pessoas, talvez, né? Por que que eu considero como um câncer? Eu não sou oncologista. Eu não sou especialista. Mas o basicão que eu conheço do câncer, do tumor maligno, o que que é? É uma célula que ela começa a se multiplicar de maneira desordenada. O DNA mitocondrial dela é diferente. O organismo não combateu. Porque geralmente o organismo combate esse tipo de célula. E ela foi se multiplicando, se multiplicando ao ponto de ela se tornar um tumor. E o ruim do câncer é que ele causa a metástase. Porque se fosse, por exemplo, ah, é um carocinho, não sei das quantas, que tá no... Sei lá... Tá na perna. Tá no seio. Mulher tem muito no seio. Ah, tá no... E fica ali e não vai fazer nada pra ninguém. Tá certo. O que que... Tanto que tem os tumores benignos, como por exemplo os miomas, né? Mas enfim... Gente, a questão é a seguinte. O tumor maligno, ele faz metástase para órgãos. Por exemplo, câncer de mama. Ele faz muita metástase pro cérebro. Ele faz metástase pra... Pra ossos. Ele faz metástase pra cabeça, em geral. Enfim, então... Se ficasse só ali no seio, quem sabe não ia dar grandes problemas. Já vi também metástase pro pulmão. Enfim. O grande problema é que ele atinge órgãos vitais. E como é que o câncer, ele age? Ele faz essa metástase. Ele espalha essas células anômalas por órgãos vitais, através dessa metástase. E ele destrói o organismo. Só que tem um detalhe, né, gente? Quando o câncer, ele destrói o organismo. Depois de um tempo, ele também vai ser destruído. Porque o câncer, ele é retroalimentado por outras células do corpo. Ele não sobrevive sozinho. O câncer... Se bem que tem umas células aí cancerígenas, se não me engano, é RELA. Que era de uma senhora chamada Henrietta Lex. Ela teve um câncer extremamente agressivo no colo do útero. E hoje em dia tem tantas células RELA no mundo. Que dá pra dar não sei quantas voltas no mundo. Mas enfim, é uma cultura de células que sobreviveu fora do corpo dela. E há quantos e quantos anos que ela já não faleceu. Mas enfim, isso é assunto pra outro vídeo. O narcisista, então, ele faz com que... Ele faz com que... No geral, o câncer, quando o organismo morre, ele morre também. O tumor vai morrer também. Ele não vai ser retroalimentado. As outras células morreram. Ele vai ficar ali no... O corpo vai se decompor após a morte. E o tumor cancerígeno vai se desfazer também. Então, o narcisista, ele é bem assim. O narcisista, ele destrói tudo. Ou é erva daninha, ou é efeito radioativo, ou é câncer. Pra mim, essas são as principais formas de a gente definir como é que age um narcisista. E o narcisista, ele estranha. Porque ele fala assim, ué, como assim? Por que que não tô mais tendo isso, tendo aquilo que antigamente eu tinha? Ué, por quê? Porque você tá fazendo tudo errado. Você tá entendendo? E as pessoas que são dependentes do narcisista, em qualquer âmbito. Seja no âmbito emocional, no âmbito financeiro. Elas vão sofrer também por tabela. Por isso que é codependente. Você depende junto. E eu não posso mais ficar nesse tipo de situação, porque a situação, a minha situação com essas pessoas com fortes traços narcisistas, que eu não vou dizer quem são, chegou nesse ponto, tá? A pessoa, ela é quase como um alcoolismo. É quase como um vício numa droga. A pessoa que tá viciada em droga, ela não destrói seu patrimônio, ela não destrói sua saúde. Então, o narcisista, ele faz a mesma coisa, só que ao invés de ser por droga ou bebida, ele faz pelo ego, né? Então, ele, às vezes, ele pode deixar faltar comida em casa, ele pode deixar de pagar contas importantes, conta de água, conta de luz, conta de, enfim, coisas importantes. Ele faz a família passar necessidade, por causa de quê? Do ego, né? Uma vez eu vi um depoimento de uma moça falando assim que ela teve que romper com a mãe, porque a mãe fazia todo mundo comer miojo andando de carrão. É meio que isso que acontece. Quando você se relaciona com uma pessoa dessas, ou quando você depende de uma pessoa dessas, não vou dar maiores detalhes aqui, mas esse lance aí do, entre aspas, câncer, câncer simbólico, não é físico, câncer simbólico, chegou nesse, quase nesse ponto na minha vida. E o que acontece? Eu tô vendo que se eu não tomar uma atitude, quem vai se ferrar também financeiramente e também na saúde, como eu falei, 2018 foi o ano que eu mais fiquei doente em toda a minha vida, embora eu não tenha sido uma doença grave, foi o quê? Foi gripe, foi ciático, se bem que o ciático é um pouquinho grave, o ciático não é tão simplesinho assim, o ciático ele pode alejar uma pessoa, dependendo do grau, né? Mas enfim, não me aleijou, é isso que eu quero dizer, não chegou ao ponto de aleijar. Tive crise do ciático, tive crise de otite, tive crise de fígado, de vômito, coisas que assim, na minha vida inteira eu não tive, em 2018 eu tive, e esse ano eu me pré-determinei, eu vou voltar pra São Paulo, eu vou voltar a ser autônoma, como eu era antes, eu não confio em trabalho CLT, ainda mais agora com essa reforma trabalhista, com a extinção do Ministério do Trabalho, e uma série de outras coisas, eu não confio em trabalhar pros outros. Eu não confio em trabalhar pros outros, não tanto pelo salário, podia ser o salário que fosse, mas o negócio é o seguinte, se afirma e entra em falência, aí não te paga teus direitos, aí você tem que entrar na justiça, mas e até a justiça resolver o teu problema, você tem contas a pagar. E aí, como é que você faz? Né? Eu quero ser autônoma, eu sou autônoma, quando eu sou autônoma eu sou papo pra toda obra, eu vendo docinho, eu dou aula, eu faço tudo, só que eu faço enquanto profissional liberal, não pros outros, eu faço pra mim, e lido direto com quem? Com o meu cliente. Eu não tô aqui pedindo pra ninguém falar comigo, eu não tô pedindo pra ninguém ter aula comigo, eu não tô pedindo pra ninguém comprar docinho de mim, mas eu tô pedindo o seguinte pra vocês, se você assistiu o vídeo até esse ponto, primeiro lugar, eu vou me mudar pra São Paulo, sem uma segurança financeira, e é o que acontece, eu já fui duas vezes pra São Paulo, a primeira deu super certo, eu voltei porque fizeram hoovering, é uma merda, enfim, eu, a segunda vez eu fui, deu tudo errado, porque eu fiz merda, mas é porque ali eu tava com uma certa dose, de dependência emocional, se eu tivesse feito certinho, eu tinha dado tudo certo. Eu vou pela terceira vez pra São Paulo. Eu tô de determinada forma, que eu tô pensando até em pedir empréstimo no banco, que é uma coisa que eu abomino, tá pedindo empréstimo, porque a gente sabe, né, você pede X, você tem que pagar X mais um, o valor bem mais alto, e você se endivida por um tempão. Você se endivida por um tempão, não é legal, você se endividar por um tempão, e o que acontece? Eu gostaria de pedir pra vocês aqui, se você assiste o canal, se você curte o canal, se você tá afim de ver o canal progredir, eu gostaria de pedir uma contribuição pra vocês, não é uma mensalidade, os vídeos vão continuar gratuitos, os vídeos vão continuar disponíveis pra todo mundo que quiser assistir. Os vídeos vão ficar gratuitos, todo mundo vai poder assistir, só que eu vou pedir gentilmente, voluntariamente, ninguém vai ser forçado a nada, que as pessoas pudessem contribuir, que as pessoas pudessem contribuir, fosse com um, fosse com cinco, fosse com dez reais, fosse com o valor que fosse, entendeu? Se eu tô pedindo aqui, gente, não é que eu tô chorando as pitangas não, se eu tô pedindo aqui, é porque de fato, eu tô sentindo necessidade, não que, ah, tô passando fome, não, a esse ponto eu não cheguei ainda, não estou passando fome, eu não tô com ordem de despejo, mas, pelo andar da carruagem que eu tô vendo, se eu não me mandar daqui, e não começar a trabalhar, direitinho, seja com motorno, mas seja de qualquer outra forma, eu, o negócio vai ficar muito feio, e eu não tô querendo esperar, só que eu tô, assim, sem dinheiro disponível, pra sair daqui de Santos. Eu até teria, mas eu ficaria muito apertada lá, lá em São Paulo. Então, o que acontece? Eu tô lançando esse vídeo, pra pedir contribuição, pra que a, qualquer pessoa, se quiser doar, o valor que quiser, o valor que quiser, qualquer valor que quiser, se a pessoa quiser doar, qualquer valor que ela quiser, é uma doação, é um donativo, ninguém vai chegar pra você, olha, agora você tem que pagar X, pra fazer parte do meu canal, se não, você não pode mais, não, ninguém vai fazer isso. Eu tô pedindo, uma pequena contribuição, de quem quiser dar, primeiro, pra eu continuar gravando o vídeo, e segundo, pra eu poder fazer a minha vida lá em São Paulo, aqui não tá dando mais, aqui não tá dando mais, aqui não tá dando mais, aí tem gente que fala, ah, mas a crise tá difícil mesmo, mas não sei o que, tá difícil mesmo, o que eu penso é o seguinte, gente, quando você lida com pessoas com fortes traços narcísicos, a crise é eterna, qualquer dia, talvez eu fale um pouquinho melhor, sobre os hábitos, de certas pessoas, da minha família, que fazem com que essa, entre aspas, crise, seja eterna, mas, agora não, agora é melhor não, agora eu vou me focar e ir embora e fazer a minha vida, a gente sabe como os narcisistas odeiam, que as pessoas sigam em frente, que as pessoas sigam com a sua vida, né, então eu vou ter várias cargas aí, eu vou ter a carga, primeiro, de, de me afastar, de me afastar da minha cidade natal, Santos, apesar de ser uma cidade assim, dizem, né, que é muito cidade de criança, e de aposentado, pessoas jovens, e idade laboral, no geral, não tem, muita gente ia trabalhar na Cozipa, nos idos, anos 80, 90, o pessoal trabalhava muito na Cozipa, depois a Cozipa virou Ziminas, a Cozipa era em Cubatão, né, virou Ziminas, só que, eu não sei que fim deu, tinha aí um período aí, que a Ziminas estava a fechar, eu não sei se fechou de fato, se não fechou de fato, pessoal, todo mundo ia trabalhar lá, muita gente, principalmente daquela época, anos 80, 90, você vê, eles fizeram carreira, lá, na Cozipa, na assim chamada Cozipa, naquele tempo, né, e o que acontece, gente, de fato, é, aqui não está dando mais para mim, aqui, como eu já falei, aqui é uma cidade sazonal, aqui dá certo, no verão, e na temporada, tá, nós estamos no verão, mas a gente sabe, que perto de Narcisa, nada dá certo, né, mesmo que eu morasse lá no centro de São Paulo, que é super movimentado, e estivesse a lidar com uma pessoa narcísica, ia dar tudo errado do mesmo jeito, né, então, eu estou aqui, humildemente, pedindo a atenção de vocês, se alguém puder doar alguma coisa, se alguém puder fazer alguma coisa, de qualquer forma, eu vou embora, com ou sem doações, eu vou embora, entendeu, eu vou embora, eu vou dar um jeito de ir embora, nem que eu tenha que pedir mesmo, esse empréstimo no banco, e, o que que acontece, eu já vou ter que encarar, como eu falei aqui, né, eu vou ter que encarar, essa, esse afastamento, da minha cidade natal, eu vou ter que encarar, esse afastamento, de um certo grupo familiar meu, que eu não vou falar quem é, por mais que seja nocivo, você tinha um hábito, com esse determinado grupo, fica difícil se afastar, vou ter que me afastar, da minha irmã também, por quê? Porque ela mora aqui, e porque ela ainda, cursa o ensino médio, ela ainda tem um ano, do ensino médio, para fazer, então, eu vou ter que me afastar, um pouquinho, da minha irmã também, e, vou ter que encarar, já conheço, não é uma cidade totalmente desconhecida, São Paulo é uma cidade, que eu conheço, e não vou ter, uma renda fixa, eu não, eu particularmente, não gosto, de ter uma renda fixa, justamente, porque, emprego CLT, pode, a qualquer momento, você pode ser demitido, se a empresa falir, você vai embora, sem direito nenhum, aí você tem que entrar, na justiça, para reaver, é complicado, demora, e eu não tenho, pessoas assim, eu tenho pessoas próximas, da minha família, assim, para isso, teto e comida, para progredir, para realizar sonhos, eu não tenho, para me incentivar, para realizar sonhos, para dizerem coisas positivas, eu não tenho, eu tenho a minha irmã, só que a minha irmã, tem as vicissitudes dela, muito mais jovem, do que eu, também não tem condição, de me amparar, eu amparo, muito mais ela, do que ela a mim, vocês estão entendendo, e, eu venho aqui, humildemente, solicitar, se vocês, não podem aí, fazer, uma, pequena doação, de quanto quiser, de quanto a consciência, mandar, se também, não quiser fazer, ou não puder fazer, eu não vou tirar, vídeo do ar, eu não vou fechar, o canal, eu não vou xingar você, eu não vou fazer, nada disso, eu só estou pedindo aqui, se você se sente, se você sente, que você foi, beneficiado, pelo canal, se você sente, que o canal, fez algo de bom, pela tua vida, se você gosta, de acompanhar aqui, e se você tem, aí, alguns, caraminguás, sobrando, se você tem, um trocadinho, do pão, sobrando, se você quiser, fazer, aí, eu vou deixar, olha, eu vou fazer o seguinte, eu ainda não fiz, mas eu creio que eu vou fazer, vou fazer um, um apoia-se, que é parecido, com, o Patreon, só que o Patreon, é estrangeiro, né, o apoia-se, é brasileiro, um apoia-se, talvez, eu faça uma vaquinha, mas a vaquinha, ela tem prazo, pra acabar, né, a vaquinha, ela tem prazo, pra acabar, e eu gostaria, de manter, talvez, esse sistema, de doações, por um tempo, indefinido, aí, porque eu não sei, que tipo de perrengue, que eu vou passar, em São Paulo, primeira vez, que eu fui, como ainda não tinha, a biometria, cadastrada, no banco, meu cartão, de débito, na época, ele quebrou, o chip, ficou, danificado, e eu fiquei, sem poder, sacar dinheiro, do banco, eu tive que ganhar, o dinheiro, nas ruas, vender um docinho, teve gente, pra quem é o dela, e em São Paulo, dá pra fazer isso, aqui em Santos, não gente, aqui em Santos, é só temporada, e olha lá, porque cai uma chuvinha, todo mundo, se toca dentro de casa, lá em São Paulo, dá pra fazer isso, com custo, com muito trabalho, com muito suor no rosto, mas dá, também tive problema, com uma das caseiras, de uma das pensões, onde eu, vinha morar, se eu não tivesse dinheiro, na mão, naquela ocasião, não sei o que, que eu ia fazer, eu quase entrei, na justiça, por assédio moral, porque eles fizeram lá, umas merda comigo, mas enfim, se eu não tivesse dinheiro, pra ir pra outro lugar, eu não sei, o que ia ser de mim, naquela ocasião, então eu não sei, que tipo de perrengue, que eu vou passar, lá em São Paulo, por eu não saber, o tipo de perrengue, que eu vou passar, lá em São Paulo, é que eu tô pedindo, pra que essas contribuições, sejam, é, aquela, eu não vou chegar, a vaquinha, ah, eu vou pedir uma vaquinha, pra quê? pra eu, sei lá, fulano tá doente, eu quero custear, o tratamento médico, do fulano, e aí, eu vou custear o tratamento dele, e aí, assim que eu acabar de custear, a vaquinha acabou, não, eu não sei quanto tempo, eu vou manter aqui, esse sistema de, doações, enfim, eu não sei quanto tempo, eu vou manter, porque eu não sei, que tipo de perrengue, que eu vou passar, lá em São Paulo, não tenho vontade, de voltar a trabalhar, para os outros, não tenho vontade, de trabalhar, com carteira assinada, esses dias, eu vi uma reportagem, de pessoas, que por causa da crise, por causa do desemprego, essas pessoas, começaram a trabalhar, de autônomas, de profissionais liberais, e hoje, elas não querem, mais voltar, para o mercado, eu sou um pouco assim, também, eu já trabalhei, eu já fui funcionária, pública, não concursada, eu fui, professora, da rede pública, mas era, enfim, era por contrato, né, eu já fui, já fui registrada, CLT, e também, já fui profissional, liberal, a ponto, de trabalhar, como autônoma, né, então, eu conheço, um pouquinho, de cada uma, das realidades, a realidade, que eu não conheço, qual é, é ser servidora, pública, concursada, não sei como é, que é, porque eu nunca, fui concursada, e também, não sei como é, que é, a realidade, de um patrão, eu nunca, tive funcionários, essas são as realidades, que eu não conheço, as outras, eu conheço, e, de fato, para mim, a melhor realidade, de fato, seria trabalhar, enquanto, profissional, liberal, liberal, só que eu não sei, como é, que vai estar São Paulo, eu não sei, como é, que vão estar, como é, que vai estar, esse ambiente aí, de, ah, Bolsonaro, será que ele vai mexer, nas leis trabalhistas, mais um pouquinho, será que ele vai, o que esse amigo, vai fazer, será que ele vai endurecer, também, com o pessoal, que for vender, docinho na rua, será que vão mandar, prender, será que vão mandar, bater, o que vão mandar fazer, eu não sei, então, eu não sei, que tipo de perrengue, que eu vou encarar, e, eu não vejo, assim, outra alternativa, pedir para a família, eu não posso, família, não tem ninguém, disponível, para me ajudar, com dinheiro, não, o máximo, o máximo, que eles podem me ajudar, é com teto, comida, e olhe lá, me dá, acha ruim, então, eu estou recorrendo aqui, a vocês, que são pessoas, que, já me conhecem há algum tempo, já veem os vídeos há algum tempo, já sabem como é que eu estou lidando há algum tempo, e, eu estou recorrendo aqui a vocês, não para pedir mensalidade, porque eu podia vender, eu podia fazer um cursinho, eu podia montar um cursinho, e sair vendendo, eu não estou fazendo isso, eu não estou cobrando mensalidade, eu estou simplesmente pedindo, do coração de vocês, da consciência de vocês, o que que for, de dar uma contribuição, primeiro, que eu vou para São Paulo, segundo, que eu vou ter que me manter lá em São Paulo, e terceiro, que eu estou lidando aqui com o canal, eu estou tentando tirar forças, não sei de onde, para continuar gravando o vídeo, porque o momento na minha vida, está um pouquinho difícil, e também, eu gostaria de falar o seguinte, para vocês, me deram a seguinte sugestão, quando eu falei, com uma determinada pessoa em box, a pessoa falou assim, para mim, Sara, por que que você, não faz assim, grava o vídeo, e fala assim, para as pessoas, olha, quem contribuir, vai poder pedir, para você fazer um vídeo, de um determinado tema, então, se vocês contribuírem, mostrarem comprovante, e chegarem e falarem, Sara, você faz um vídeo, acerca de um determinado tema, eu posso vir a fazer isso também, porque aí, eu vou estar vendendo, um serviço também, eu não vou estar, pedindo contribuição, de graça, eu vou estar, vendendo um serviço, foi algo, que a pessoa, me deu de sugestão, como se fosse, a venda de um serviço, gente, é isso aí, o recado, está dado, obrigado, pela atenção, de vocês, em breve, vou gravar, mais um vídeo, falando, provavelmente, sobre, profissionais, da saúde mental, que não nos acolheram, direito, gente, muito obrigada, por mais essa atenção, até o próximo vídeo. e aí, Obrigado.